Ao vivo, direto pra São Paulo, vamos ouvir da Soraya Lawan, que a cidade de São Paulo aplicou quase 120 mil doses de vacina no dia D, realizado agora no fim de semana. Campanha contra poliomielite, contra influenza também, e a Soraya tem mais detalhes pra gente, né Soraya? Bom dia. Oi Colombo, bom dia pra você também, bom dia a todos. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal da Saúde, foram aplicadas 119 mil e 91 doses de vacina contra poliomielite, também multivacinação, esse dia D, como você disse, a ação que aconteceu no último final de semana, em todas as unidades básicas de saúde da capital, abrangendo então imunizantes contra poliomielite, contra influenza, né, a gripe também, covid, por exemplo. Mais de 35% das vacinas contra poliomielite, aplicadas desde o início da campanha que aconteceu no dia 8, então, portanto, nesse dia D, foi de poliomielite. Então, só de polio foram aplicadas 34 mil 202 doses. A campanha de combate a polio, a gente lembra, teve início no último dia 27 de maio e já contabiliza 90 mil 875 doses aplicadas. Em 2023, a cobertura vacinal contra polio aqui na capital foi de 90,67% e a Secretaria Municipal da Saúde, né, reforça que a vacinação é a única forma de prevenção e redução do risco da reintrodução dessa doença aqui no país, que está eliminado desde 1994, justamente por conta dessas sucessivas campanhas de vacinação. A Secretaria de Saúde também faz um balanço em relação à multivacinação no dia D, que foi voltado também à aplicação de outros imunizantes como o de influenza. Teve 54 mil 651 doses aplicadas e contra a covid-19 foram 3 mil 283 doses. Outras vacinas de rotina contabilizaram 21 mil 955 doses. Do dia 10 de abril, quando foi iniciada a campanha, até o dia 5 de junho deste ano, a cidade de São Paulo já aplicou 1 milhão 964 mil 750 doses da vacina contra a influenza. As doses são aplicadas, então, do imunizante contra a dengue. Foram de 177 mil 749 entre os dias 4 de abril e 6 de junho. O coordenador de vigilância em saúde faz um alerta, um balanço também, diz que a mobilização das equipes para o dia D é muito importante justamente para elevar a cobertura vacinal. E ações como essa, de ações, por exemplo, que juntam no sábado, ficam as UBSs todas abertas, contribuem para a elevação da cobertura vacinal em praticamente todos os imunizantes, que são oferecidos pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, em um desempenho que reitera o título de São Paulo como a capital mundial da vacina.